Agora a gente muda de assunto. Uma das maiores e mais populares plataformas de e-commerce do mundo vai ter uma sessão exclusiva de produtos paranaenses. Mais de 20 empreendedores que participam do programa Vocações Regionais Sustentáveis passam agora a vender os produtos também pela internet. Essa iniciativa é fruto de uma parceria com a Investe Paraná e é sobre isso que eu converso agora com o Eduardo Bequim, que é diretor-presidente da Investe Paraná e que está aqui no estúdio conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovana. Queria que o senhor explicasse uma parceria super importante que traz inovação e que abre uma verdadeira vitrine dos produtos aqui do Paraná para o mundo. Veja, a Investe Paraná, além de tratar com empresas de grande porte, empresas muito poderosas, hoje a gente trabalha também com vocações regionais sustentáveis. São aqueles pequenos produtores, pequenos agricultores, pequenos artesões e que vão poder estar vendendo os produtos deles numa plataforma que é essa, que é a Shopee, que é uma plataforma que tem uma capilaridade e ela consegue chegar em todos os lugares do Brasil hoje. Eu tenho que falar também de outros programas de inovação, investimentos. O Paraná tem investido nesse programa também no Paraná Competitivo e a gente tem números muito significativos. Só o Paraná Competitivo atraiu mais de 15 bilhões de reais em investimentos aqui para o Estado. é um valor muito significativo. Então, eu queria que o senhor explicasse, né? Porque a gente não precisa nem falar que o balanço é positivo. É, não. O Paraná Competitivo, o que ele é? Ele é uma ferramenta que a Investe Paraná, o Estado do Paraná tem, para atrair mais empresas para o nosso Estado e, ao mesmo tempo, melhorar os investimentos. Na verdade, existe uma guerra fiscal entre os Estados e o Paraná Competitivo, muito além da guerra fiscal, ele dá a oportunidade para que o empresário, às vezes, não precise nem buscar financiamento bancário. Mas quando você fala, por exemplo, que nós atraímos, através do Paraná Competitivo, 15 bilhões, na verdade, é muito mais que isso. Porque uma empresa, para ela fazer parte do Paraná Competitivo, ela tem que fazer um investimento a partir de 3 bilhões e 600 milhões. Mas aí vamos pegar um grande investimento, que nem uma Renault, que nem uma Klabin, que nem uma Heineken. Quando eles fazem os investimentos de bilhões, ao mesmo tempo, inúmeras empresas abrem para dar suporte. Então, elas não fazem parte do Paraná Competitivo, mas são investimentos colaterais que vêm juntos. São mais empregos, são mais desenvolvimento, mais tecnologia. E uma das preocupações também é o reinvestimento, isso, né? Tem contrapartida social, tem contrapartida do lado ambiental, sustentabilidade. Isso impacta, então, outros setores também. Existe o questionamento seguinte, ah, mas vocês estão dando benefícios fiscais. Nós estamos dando benefícios fiscais para aquele ICMS que não existia. Ou seja, se a gente não der o incentivo, a empresa não vai fazer o investimento no Estado, ou a empresa não vai ampliar essa planta que ela poderia ampliar aqui, e vai ampliar em outro lugar, em outro Estado, e até mesmo em outro país. Às vezes, a gente não está brigando com outro Estado, nós estamos brigando com outros países. Porém, aquele ICMS que a empresa não recolhe, ou seja, que houve o benefício, não é, a gente não está perdendo. É um ICMS que não existia. Existe, por parte da Secretaria da Fazenda, o reinvestimento, que é uma parte desse dinheiro que ele não pagou, ele é obrigado no ano subsequente, ou seja, aquilo que ele não recolheu em 2023, e em 2024 ele tem que aplicar em ações sociais, ação de cultura, educação, saúde. E são empresas de diversos setores, né? O senhor já citou aqui, empresas grandes, né? Hoje são mais de 350 empresas que fazem parte. E são de todos os setores. Alguns exemplos para a gente. O senhor trouxe a Renault, a Heineken, mas são diversas empresas. Olha, nós temos a Agrária, que é a Maltaria, nós temos a Mondelez, que é a maior fábrica de chocolates, nós temos a Premier, que é a maior fábrica de ração pet do Brasil, e assim vai, se a gente começa a falar, a Continental, essas que eu estou falando, por incrível que pareça, são empresas que eu falei na última semana. Hoje, na Inves de Paraná, a gente até faz uma contagem, uma amostragem, a gente chega a atender em média de 30, 40 empresas por semana. Porque existem os novos investimentos, existem investimentos que a gente está namorando. Então, o investimento, quando o governador anuncia um investimento, que nem ele está anunciando agora, nesse exato momento, o governador está anunciando uma nova cervejaria em São José dos Pinhais, do grupo RFK. Veja, é um namoro, é uma negociação que começou há mais de oito meses, há mais de um ano. Era uma empresa que estava abrindo essa cervejaria que vai ser inaugurada agora em São José dos Pinhais, ela estava sendo inaugurada, ela seria construída em Santa Catarina. Então, o trabalho é um trabalho contínuo de atendimento. Então, fala um pouquinho mais para a gente desse investimento em primeira mão. Aqui, esse é anúncio, né? Esse é um spoiler, esse é um spoiler, porque ao mesmo tempo que nós estamos agora, o governador está anunciando, exatamente nesse momento no Palácio, é um investimento na casa de uns 300 milhões, é uma nova cervejaria que não vai estar nos Campos Gerais, vai ser aqui na região metropolitana. E é um investimento que fabrica aqui, mas principalmente para abastecer o interior de São Paulo. Então, por isso que foi escolhido a região metropolitana, que é fácil o escoamento para atender São Paulo. E são investimentos crescentes, né? A gente tem aí mais de 15 bilhões até agosto. Então, se a gente somar esse valor agora, já é de setembro, e o que a gente tem até dezembro, a gente vai superar bastante o que teve no ano passado. Muito, muito. O Paraná hoje é a bola da vez, né? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza disso. Esse bom ambiente que o governador vem colocando desde 2019, o bom time do governo, que a gente tenta dar sempre as duas respostas que o empresário quer. A primeira resposta, sim, dá para fazer. Mas a gente dá a segunda resposta, não, não dá para fazer, muito rápido. Ou seja, é um governo que não gera dificuldades para vender facilidades. É um governo extremamente pró-empresário, ambiente muito tranquilo, e quem é o maior marqueteiro do governo, ou das empresas, são as próprias empresas que se instalaram aqui. Então, isso hoje vem crescendo em muito. E quando a gente, por exemplo, hoje viaja para fora, o governador lidera alguma missão internacional, ele lidera com um grupo de empresários. A gente faz questão de levar empresários junto na missão. Primeiro, para falar da marca Paraná e o porquê que eles estão investindo no Paraná. Segundo, ajudar eles a expandir, a vender. Porque quando eles vendem, quando os empresários daqui vendem para o exterior, na verdade, o que eles trazem de volta? Eles trazem recursos. Eles trazendo recursos, eles investem mais no Estado. Superimportante. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada pelo spoiler e anúncio de investimento em primeira mão. Foi um presente. Muito obrigada. A gente agradece pelo presente. E volte aqui com novos anúncios, por favor. Portas abertas para a senhora. Tem que voltar toda semana. Combinado. Vamos deixar um espacinho reservado. Obrigada. Um ótimo dia para a senhora. Um ótimo dia para a senhora.